O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, PPGE, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, foi fundado em 1973, sendo o segundo curso de pós-graduação em enfermagem no Brasil. Nesses anos, o PPGE contabilizou mais de 1.300 títulos. Seu perfil denota formação de lideranças e docentes para pesquisa, produção de conhecimento e ensino em pós-graduação de alto nível em enfermagem no Brasil. A missão do Programa é capacitar enfermeiros e outros profissionais para processos de produção de conhecimento e de atualização científica para impulsionar o avanço de conhecimento inovador e gerar transformações nas políticas e práticas assistenciais e gerenciais em enfermagem e saúde, integrando conhecimentos da ciência de enfermagem ao de outras disciplinas. Sua linha de pesquisa é constituída por três eixos norteadores. Políticas públicas de saúde e de recursos humanos em enfermagem e em saúde. Processos de saúde e doença de indivíduos, famílias, grupos sociais e coletividade. E saberes e práticas de enfermagem e saúde coletiva. Estes eixos circundam o núcleo do PPGE e mantém a interface com as duas áreas de concentração. Cuidado em saúde e enfermagem em saúde coletiva. O processo seletivo para o mestrado é anual e as inscrições iniciam-se em setembro, com provas em outubro e novembro. O processo seletivo para o doutorado e doutorado direto é realizado em fluxo contínuo, ou seja, as inscrições estão abertas durante todo o ano. Os candidatos fazem uma prova teórica dissertativa, com base em referências pré-estabelecidas, e os aprovados passam por análise de currículo e do projeto de pesquisa. A pós-graduação do mestrado tem duração de 27 meses e a do doutorado de 48 meses. A escola de enfermagem da USP está localizada em Cerqueira César, ao lado do Metro Clínicas. O PPGE tem em média 24 bolsas de pós-graduação. Há também bolsas para doutorado e sanduíche. No PPGE há um ambiente dinâmico e vibrante de pesquisa e produção de conhecimento. Todo esse ambiente proporciona oportunidades de formação de redes e estabelecimento de colaborações internacionais em pesquisa. Uma oportunidade enorme de crescer tanto como profissional, como pesquisador e como pessoa. O programa de pós-graduação tem estimulado as minhas habilidades reflexivas e as competências necessárias de um cenário dinâmico e globalizado. Nossos egressos estão inseridos em instituições de ensino superior públicas ou privadas, como pesquisadores ou encargos de liderança em instituições de assistência hospitalar ou atenção primária à saúde em nível local, regional e global. Eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado de sanduíche, uma universidade aqui nos Estados Unidos, que é onde eu estou hoje, trabalhando como pesquisadora, graças a todo o aprendizado, todo o apoio que eu recebi no PPGE. Venha nos conhecer! Acesse o nosso site e as nossas redes sociais.